Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do Projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, 14 de dezembro. Hoje foi dia de decisão do Fed, bem telegrafada. E ontem a gente teve aquele indicador que eu falei que ia sair, que foi de inflação ao consumidor. Na segunda eu gravei o vídeo, saiu o indicador na terça e hoje teve Fed. O que a gente teve aí, um resuminho rápido do que a gente teve de ontem para hoje. Ontem a inflação dos Estados Unidos veio ligeiramente abaixo do esperado. Vou lá para a nossa plataforma de trading que tem um calendário econômico. Aqui eu vou colocar yesterday. Vamos lá, o Core CPI, que é o núcleo de inflação. A expectativa do mercado era vir em 0,3, veio o 0,2. E o CPI headline, o cheio, era vir em 0,3, veio o 0,1. Então, inflação abaixo da expectativa. No anualizado, o Core, a expectativa, o núcleo era 6,1, veio o 6. E já o anualizado aí era 7,3 e veio o 7,1, o cheio. Fez um barulhinho aí, eu fiquei meio assim. O que é? Porque eu aqui no News aqui da plataforma, eu liguei esse Trader's Talk aqui mais cedo, que é tipo o que eles chamam de News Squawk. Para quem faz day trading, é legal ter isso aqui, que às vezes saem umas notícias importantes aí. Mais uma feature, mais uma funcionalidade da plataforma aí. Estava fazendo um teste com isso aí mais cedo hoje. Bom, então, voltando, a gente viu a inflação um pouco mais baixa e foi como eu falei que aconteceria no vídeo de segunda, se isso se materializasse, se viesse uma inflação mais baixa. O quê? Uma expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos, mais para frente e bom para ativo de risco. Isso aí eu já falei uma porrada de vezes, para usar uma expressão aqui. E hoje o que a gente teve? O FED subiu 0,5 conforme já era esperado também, só que nas projeções lá no topo do dot plot, que tem as expectativas dos vários membros do FONC, que é o comitê, eles ainda não mudaram a expectativa de quantas altas de juros vai ser necessário e por quanto tempo o juros vai ter que ficar alto. E também as perspectivas de inflação por lá para os Estados Unidos, também acima do teto das expectativas que estavam do mercado em relação a essas projeções do FED. Com isso, o mercado deu uma caída hoje, não ao ponto de inverter tudo de ontem, de modo algum, mas depois no final, na hora que teve a coletiva de imprensa lá do Jerome Powell, que é o presidente do FED, ele deu uma amenizada, não, olha só, essas projeções aí, elas podem variar, é tudo, depende dos dados, etc, etc, e deu uma suavizada e o mercado deu uma recuperada com isso, tá bom? Então, dito isso tudo, vamos para a nossa análise, a gente vê que ontem o dólar caiu quase 1%, o índice dólar, né, e hoje caindo mais um pouquinho, chegando no nível importante aí, que foi uma região de suporte aqui atrás, então ele está fazendo degrauzinho, né, deixa eu colocar meu canal de Keltner aqui, que a gente gosta dele, ele está fazendo um degrauzinho, né, talvez o próximo passo seja uma retração aí, né, vamos ver, está vendo, olha só, foi suporte claro aqui, foi resistência aqui atrás, então está em um nível importante aí o índice dólar, tá? Euro, nós não estamos comprados no euro, não deu um ponto bom para a gente entrar com o Sniper, talvez entrado aqui, né, mas no semanal não estava legal na época, e hoje subiu mais 0,46, nada para a gente fazer, parece realmente estar querendo fazer uma tendência de alta e reverter essa tendência de baixa que ele veio por tanto tempo, né, isso se expressa nos outros pares também, então o dólar e em caindo também, caiu menos, tá, do que o euro, e nada para fazer aqui também. Já o euro e em, nós estamos vendidos, então foi um pouco ruim para a gente hoje, que ele subiu um pouquinho, olha lá a nossa posição aqui, deixa eu dar um colapso aqui, a nossa posição no euro e em, estamos perdendo aí 8 dólares nela, deixa eu ir lá para o gráfico, aqui tem um, nosso stop está aqui em cima, aqui tem uma outra ordem pendurada aqui, que se ele vier e vende, ele entra vendendo mais um micro lote, né, ontem até veio no nosso favor, chegou lá perto do nosso ponto de entrada e hoje reverteu, vão deixar rolar aí, tá, como eu já falei aqui no euro e tem essa diagonal aqui, se ele for subir mais aí, porque aqui ó, já está acima da média de 20 no diário, aí a gente vai se preocupar mais e eu vou sair dessa trade, até talvez antes de pegar no nosso stop, tá. Dólar australiano, esse nós estamos comprando, bem legal para a gente, ontem ele subiu 1.6, um movimento bem legal, hoje ainda subiu no 0.16 aí, segurando, é claro que pode acabar revertendo aqui e a gente vai ter que ter paciência para carregar essa trade, mas está legal aqui ó, nós temos 2 micro lote, nesse momento 20 dólares de lucro, é uma posição relativamente pequena, né, porque olha só, 1 micro lote de Eurien, vamos aqui ó, na nossa planilhazinha aqui, 1 micro lote de Eurien que está aberto aí, esse aqui fechou, cadê o que está aberto aqui ó, dá 1.000 dólares mais ou menos, tá. Já 2 micro lotes do dólar australiano, dá 1.700 dólares, está vendo, é porque, aqui está errado, por quê? Porque 1 micro lote é 1.000 do lado de cá, no caso aqui ó, 1.000 dólar australiano, dólar australiano está valendo 0.75 mais ou menos, 0.7, né, 0.68 dólar americano, então, é como se a gente estivesse comprando 2.000 dólar australiano que dá esse valor aqui, 1.775, tá, o notion dele aqui. Enfim, estamos comprados aí, estamos com nossos stops aqui embaixo, vamos tentar surfar essa onda aí se a gente tivesse a reversão do dólar americano mesmo. Mesma história, tá. Petróleo, petróleo, eu fico triste de não ter participado dessa altinha aqui, mas também ó, a tendência ainda está de baixa, reverteu, olha onde é que ele foi parar, olha onde é que ele foi parar, justamente lá na média de 20, né, hoje aqui ó, parou bem na média de 20, tá. Então, dependendo do comportamento aqui, na verdade, até outra venda, tá. Eu já falei um bilhão de vezes, sou positivo com petróleo no longo prazo, acho que não vai ter oferta para petróleo nos próximos anos, mas tem um monte de confluência de fatores aí que está fazendo ele no mercado à vista, hoje está nessa tendência de baixa, né, ainda que nessa semana esteja subindo aí 8%, a tendência dele é de baixa, né, a gente pode ver aqui claramente. Então, dependendo do comportamento aqui, é venda, por mais que seja contra-intuitivo para mim, é o que o Price Action está mostrando, né, dentro da estratégia, né, vou ser obrigado a vender se a gente tiver uma velhinha vermelha aqui amanhã, tá. Próximo ativo, ouro. Ouro nós não estou operando, optei por ir pela prata, né, que eu já falei, que os dois têm uma correlação muito grande. Ouro subiu ontem legal, 1,6%, hoje caindo aí 0,23%, né, nesse dia que não foi tão bom, chegou até a cair mais e naquela recuperada que eu falei do final do dia lá, ó, o ouro subiu um pouquinho de volta, tá, então caiu aqui na hora que saiu o negócio, aí na hora da fala do pau subiu. E a prata, a mesma coisa, ó, tá, só que vamos no diário, na prata aqui, a prata ainda fechando na alta. E a prata é um ativo que a gente está posicionado. Eu estava com dois microlotes e ontem, no final do dia, eu fechei o microlote da prata, tá, por quê? Porque no semanal ele já estava bem próximo da borda superior, no diário ele tocou lá fora da borda, então para poder pôr um pouquinho de lucro no bolso, eu fiz um fechamento parcial. Agora eu vou segurar essa outra posição e tentar surfar a onda, tá, talvez se ele voltar aqui até comprar de novo, mas por enquanto eu vou manter esse microlote e ver. Pode acontecer dele seguir um tempo, olha só, aquele tempão que ele fez essa pernada, então a gente pode tentar pegar uma pernada de alta, mas pode muito bem ele reverter. Muito legal ele fechar em alta hoje, mesmo com esse papo de juros mais alto, mais tempo lá fora, né, e olha só, o juro americano, eu ia mostrar que subiu, mas nos 10 anos ele não subiu não, ele subiu o mais recente, tá. Legal, a prata fechou no 0,8, muito bom para a gente, tá. O que eu vou fazer? Eu só vou aqui, vou lá no nosso history aqui, this week, e vou colocar o fechamento da prata, que eu não preenchi, vou preencher ao vivo aqui a planilha, nós fechamos, close time 13 do 12, net PL 137.67. Deixa eu ver qual das duas que foi aqui, foi... 137.67. Olha, quanto tempo que não tinha um verdinho aqui, né, nessa planilha, que beleza. 13 do 12, do 20, 22. Maior lucro até agora, ó, na história dessa temporada, né, 137 dólares colocado no bolso, muito bom, é uma trade, ela durou 22 dias, tá, e tem uma outra aberta lá, que nesse momento está com um lucro flutuante de 134. É muito complicado, né, que você fala assim, pô, fechou lá, está subindo, só que se hoje tivesse caído uma vela dessa aqui, né, de cair 3%, igual que era o outro dia para trás aqui, o papo ia ser, pô, você foi ganancioso, podia ter fechado, então, é... Isso é muito complicado, a gente está com essa visão positiva do longo prazo, mas vamos pôr um pouquinho no bolso, eu acho que foi correta a decisão aí de fechar esse micro lote, tá, continuo com essa visão. E outro ativo, Bitcoin, Bitcoin a gente estava vendido e pegou o nosso stop aqui ontem, tá, nesse movimento... Foi até anteontem, não, foi ontem, só que foi, não foi, quando saiu a inflação, foi cedinho, de manhã, antes mesmo de sair aquele dado inflacionário, já pegou o nosso stop, que estava bem próximo, o nosso stop estava aqui, assim, tá, e vou colocar lá na planilha também, perdemos 7 dólares, 7,08, tá, que deu o Bitcoin aqui, aqui, é... menos 7,08, tá, pouco tempo que a gente ficou, perdemos 0,35 da conta, né, um... algo bem tranquilo aí, tá, em relação ao... a nossa exposição foi... a ideia era entrar com pouco mesmo no Bitcoin, por causa da volatilidade dele, né, é... então, é isso, tá, é... vamos para o próximo ativo aí, que é a... aliás, só para a análise do Bitcoin, né, ele foi, tocou lá em cima no diário, talvez se ele voltar na média de 20, a gente pode pensar uma compra, não tão cedo para falar a verdade, por causa do semanal aqui, o price action ainda está muito baixista, né, então vamos ficar de fora no Bitcoin. Bolsa americana, ontem teve um movimento lá, quando saiu aquele leitura de inflação, a bolsa americana aqui, o S&P, chegou a subir 4%, tá, mas depois devolveu e fechou o dia subindo apenas 0,85, né, hoje um movimento aí de cair 0,4, uma vela de indecisão, então tem essa linha de tendência de baixa aqui, que é muito forte, mais uma vez mostrou que teve um falso break aqui, mas vamos segurar essa posição, ele fechou ainda acima da média de 20, nosso stop está bem protegido aqui embaixo dessas mínimas, né, então vamos tomar esse risco e aceitar esse risco, né, de estar com essa posição aberta. Nesse momento, nossa posição do dólar americano e perdendo 4,8%, né, bem pouquinho, então foi já a nosso favor, foi contra, foi muito legal esse movimento ontem, então vamos ver, vamos ver essa pernada aí, tá, no semanal está ainda subindo aí 1,2% essa semana. Bolsa da Alemanha, hoje chegou a subir um pouquinho, depois caiu nessa história aí do, do FED, na verdade hoje nem subiu tanto não, já operou o dia inteiro embaixo, ontem que teve esse movimento parecido com a bolsa americana, foi lá em cima, voltou, está num nível legal aqui, até para compra, como eu falei, perto da média de 20, não vamos comprar, porque já estamos com uma exposição grande na bolsa americana, e para comprar mais aqui da bolsa alemã, colocar o stop aqui embaixo, ia ser um risco de uns 5% da conta, ou 4%, fora do nosso padrão de risco. Se não tivesse com a bolsa americana comprado, a gente podia até pensar nisso, tá, mas como estamos, vamos ficar fora, me chamou atenção aqui, como que esse nível, é um nível interessante, tem um retângulozinho aqui, que o preço respeitou fortemente, se a gente for ver aqui, respeitou aqui atrás, respeitou aqui, respeitou ali, ele fez um falso rompimento e voltou, respeitou aqui, então esse é um nível importante de tomada de decisão, é um nível de vai ou racha aí da bolsa alemã, tá? Bolsa brasileira, olha só, a bolsa brasileira querendo reagir, o índice futuro, pelo menos subiu aí 2%, teve um movimento técnico interessante aí no final do dia, que teve expiração, que fala? Expiration é inglês, né? Vencimento de opções, né, hoje, do índice futuro, teve muita opção que não rolou, então teve esse forte movimento de compra aí na parte da tarde, tá? Então, puxou aí 2% o índice futuro, o avista ainda está para trás, né, olha só, o avista, se a gente for ver aqui no de uma hora, segue uma tendência de baixa, no diário, ali eu estava, eu estava no, deixa eu ver no futuro, ficou assim, abriu aqui, então abriu já num gap de alta hoje, né, o avista, ó, no diário, fez um, querendo fazer uma espécie de um, a gente chama de martelo, né, mas enfim, fez um, esse padrão meio que de reversão aqui, no nível importantíssimo de suporte, né, então, pode ser nível de compra, eu falei isso aqui atrás, bolsa brasileira está meio que decepcionando, o mercado está incomodado com essas primeiras sinalizações do governo do PT, eu como sempre aqui, prefiro não entrar em política, não, é, dar essa análise de se é bom ou não, porque tem vários aspectos, tem a questão do social, cada um tem sua opinião, a minha opinião é de como que o mercado está representando isso nos preços, né, como que o conjunto dos agentes está vendo o que está acontecendo e está expressando sua opinião no preço, e a opinião que está sendo expressa aqui é de um medo, especialmente com a inflação e do juros ter que ficar mais alto, já falei muitas vezes como que, ao meu ver, esse movimento da bolsa aqui está muito ligado ao juros futuro aí, que segue subindo, né, a curva, a curva de juros futuro brasileiros subindo, né, abrindo, como dizem, né, então, olha lá, aqui, o nível, o juros de, de quatro anos, vamos falar assim, praticamente já lá no 13,45, né, nível bem alto, e isso impacta bastante a bolsa, tá, voltando aqui para a gente, ó, não tem nada para a gente fazer para o Sniper, porque teria que esperar voltar na média de 20, para entrar vendido, né, quem gosta de operar reversão à média, aqui daria uma bela comprinha, aqui, buscando um movimento aí de uns 4%, tá, com, olha só, daria um risco recompensa até legal aqui, ó, deixa eu achar a ferramenta de posição comprada, é esse mesmo que eu quero, seria alguma coisa assim, olha só, um risco recompensa aqui, legal, daria para colocar mais ou menos aqui assim, ó, o stop, um risco ali, ó, uma operação de quase 2 para 1, tá, é, mas não é a estratégia do Sniper, né, então, vamos continuar só olhando aí, também não tem venda aí para nós, tá, o dólar, é, queda, hoje, ontem foi engraçado, né, mesmo com o dólar perdendo praticamente todas as moedas do mundo, é, aqui no Brasil, o dólar caiu, é, desculpa, deixa eu ir no avisto aqui, é, o dólar caiu pouco, digamos assim, né, caiu meio, se a gente vir no dólar australiano, caiu 1,7, né, hoje o dólar caindo, mas um pouquinho aí, 0,3, mas sem, sem nada para a gente fazer, ó, muito perto da média de 20, sem estar vindo de nenhum extremo, né, sem tendência, claro, e no semanal, a gente vê ele encaixotadinho aí também, tamo fora, tá, é, sobre o dólar, eu até falasse uma coisa legal aqui, olha só, é sobre o real dólar, né, tem, para quem não conhece, aqui na plataforma, que é, essa aqui é a plataforma da XT, da XTB, tem um link na descrição, para fazer o cadastro gratuito, na corretora, é, você pode abrir uma conta demo, você já tem acesso a essas ferramentas todas aqui, que são muito legais, na semana, a gente só, a gente só está perdendo para o rubro, né, o real só está mais fraco que o rubro, essa semana, é, se a gente olhar num período aí, vamos colocar de um mês aí, de um mês aí, a gente tem outras piores que o real aí, como o dólar canadense, e o peso mexicano, né, é, só que ninguém tem juros igual ao real, né, então o real cair, como essas aqui, com um juros real de 6%, é, chama atenção, né, igual a Turca Lira, enfim, Turca Lira, né, Lira Turca, Turkish Lira em inglês, desculpa, enfim, essa ferramenta aqui, eu acho muito legal, dá uma olhada de tempos em tempos, para quem gosta de operar e ver, olha, o, o, a gente operou, a gente está comprado no dólar australiano, né, olha se a gente tivesse comprado no dólar da Nova Zelândia, né, porrada, movimento muito forte de alta, e a Libra também subindo bastante aí, essa semana, bem legal, esse mês, né, deixa eu colocar a semana aqui, talvez a semana, aí na semana está legal para nós, a UDAL australiano, que a posição que a gente está comprado aí, é mais ou menos na semana, está entre as, as três maiores aí, se eu não me engano, é só coroa norueguesa, e a moeda da Hungria, aqui, franco, húngaro, se eu não me engano, que é o, que é, que é o nome dessa moeda, né, que é o, da Hungria, vamos ver aqui, acho que aparece aqui, é, não é, florim, aqui em inglês é forint, forint, então é o florim húngaro, né, é, caindo, a gente vê aí, caindo, sorte, moeda da Hungria, e frente ao dólar, vem fortalecendo bastante, nas últimas semanas, mas é tipo o par exótico, é, nem entro nessa história não, tá, só, só título de curiosidade aqui, olha só, tá no semanal, e olha o spread, tá, se a gente for para o diário aqui, o spread aumenta, olha o spread aqui, ó, vamos no spread aqui de, de, uma hora, tá, já um spread aí, mais significativo, né, um spread de, vários pips aí, tá, vários pips, vamos lá, aqui ó, 70 pips, mais ou menos, é bem alto, então, para a gente que opera períodos mais longos, nem assim, esse spread não é tanta coisa não, mas enfim, já tem muito ativo, não vamos inventar de colocar florim húngaro, no nosso cardápio não, esse aqui já está bonito, o euro, né, que nós estamos fora, mas o dólar australiano aí subindo bonito, ó, se a gente quiser esticar e mostrar bem bonitão a nossa operação, enfim, vamos encerrando por aqui, mais um dia do Sniper Kamikaze, estamos recuperando, hoje fechamos praticamente no 0 a 0, mas continuo com a visão legal dessas posições que estão abertas aí, e se essa tendência do dólar caindo se mantiver, a gente tende a conseguir capturar, principalmente com a bolsa americana, o dólar australiano e a prata aí, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL